Música Como estão? Tranquilos? Bom, continuando aqui no Penumbra Da onde paramos Eu sei que eu tô ouvindo aranhas Aqui ligeiramente, o Void não jogou Não participou do primeiro jogo, então ele não tá ligado né Ai cara, que susto Caralho, tem aranha aqui mesmo, velho Como é que eu mato essa porra? Ah não O cara tá fazendo eu ouvir as coisas, é verdade né É o Coringa, mano, que é na minha mente aqui Quer dizer que ele terminou de falar, né, pra ir pra porta Ah, eu cortei o diálogo dele, que bacana Desculpa, trouxa Bom, pelo menos eu consigo Ah, você jogou o primeiro Penumbra? Não, você tô... Ah tá, não, só pra confirmar É, então tem aranha, só pra avisar É tipo o jogo do Spider-Man, tá ligado? É a história de Peter Parker O primeiro Penumbra, basicamente Bom, eu sei que agora eu posso ir pra aquela sala E aqui não abria, né É Oi, 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 oi Tem um homem pinto atrás de mim, é incrível Os pintos me... Me perseguem, mano Ah meu Deus, eu me tranquei Não, 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 não me tranquei não Pra onde que eu tô indo? Direito Não, velho Ah meu Deus Ah meu Deus Ah meu Deus Caralho, eu tô preso e tô sendo perseguido, velho Parece bom, velho Caralho, maluco Eu não tô ligado pra onde eu vou, velho Preciso de algum lugar pra fugir Acho que eu fugi Tá Tá, acho que eu fugi Só tem um problema Só tem um problema Ah, aqui, ah, aqui Arsenal Ah mano, eu vou entrar aqui, velho Que eu arranjo umas armas, velho Fecha Isso, tô tranquilo Caralho, eu tô tranquilão, velho Nesse arsenal aqui Caixas de armazenagem vazias Tá, o que que eu consigo aqui nesse arsenal? Consigo uma... Um serrote Só uma coisa sobre enferrugem Que me faz ronronar Tá, beleza, né? Tranquilo Por uma espetadinha, posso pegar tétano facilmente Eu acho que minha segunda personalidade aqui tá meio doente Meio Meio Bom, pelo menos com esse serrote eu sei que eu posso encerrar o braço do brother lá Do brother, né? Caralho É parceiro, chega mais Então, amigo Minha braça é o bracinho O que mais que eu precisava fazer, deixa eu ver Ah, preciso encontrar no serrote Sim, a porta Tá, eu preciso desbloquear a porta pra enfermaria E... Ah, tá Eu preciso ir pra sala das máquinas Eu só não lembro onde é que é Opa, calma Silêncio Silêncio, Void Cala a boca Não Cala a boca Um cara tá aqui Ele tá aqui Eu espero que ele não abra a porta Não, não tá não Ele tá na minha frente Eu sou a segunda personalidade Machine room Machine room Pra cá, tá Me viro Me viu Me viu Me viu A hora que eu dou essa respirada Já sabe Machine room Esquerda Machine Machine room Machine room Machine Machine room Cara, eu vou espirrar Eu vou espirrar, mano Saúde Obrigado Caralho É o gás É o gás aqui Deixa eu botar minha máscara Então Eu espero que o monstro não venha na sala das máquinas de gás O gás letal está inundando a sala Que bom Ah, tranquilo Entrei Passei Tô suave Tô suaveira Tem certeza? Essa é a pergunta número 3 Será que eu posso tirar? Não, eu não posso tirar o gás daqui A máscara Tá Você tá emperrado O que que tá escrito aqui? Alta pressão nos tubos está fazendo gás escoar para fora da interseção ou intersecção da válvula Bom, mano Eu não sei o que eu tenho que fazer Na moral Ô, valve Onde é aí, game? É, velho Essa valve tá tirando Opa, o que que tá escrito? Talvez esse lugar Ah, tá Esse lugar produz energia Será que eu faço aqui? Tem uma Será que eu posso tirar a máscara aqui? Experimenta Experimenta Minha bosta Eu tô tranquilo Está bloqueada Mas a fechadura não parece ser muito resistente Hum Que tal se eu serrar? Não conseguirei serrar o metal Tá Como é que Puta Será que eu não tenho como abrir aqui? Será que eu tenho uma pedra, velho? Sei lá Caralho, não tenho como abrir aqui Ah Ah, moleque Vem aqui Vem aqui Bota na conta do papai aqui Que meu nome é Alan Falou Já abri a porta aqui Meu nome é arrombador de portas Pode me chamar Denunciado Não, não é sempre Depende da porta, tá? Bom, achei pira Como é que é? De banco De banco não Só no Payday Não deu muito certo É, velho A gente precisa jogar, né, velho? Pô, a gente fala que vai jogar e esquece Bom, eu consegui aqui a estatística de pressão do vapor Temperatura Ih, a temperatura Do 4551 tá alta, hein De acordo com meus cálculos aqui Tá febril É, tá febril, velho Tá, estatística Tá, eu travei todas Calma Destravada Ah, tá Eu destravei agora Eu acho Sei lá, mano Eu não sei o que eu tenho que fazer aqui Eu sei que eu acho que eu destravei alguma coisa Deixa eu salvar o jogo Pra ficar tranquilo Eu tenho a ligeira impressão que eu tenha destravado Nem leio mais o que esse bosta fala Será que essa porta tá Ah, será que eu destravei essa porta? Não está funcionando Achei um cientista morto Opa, tô preso Com o cientista morto Não há sinais visíveis de trauma Mas ele está bem morto Ainda bem que o cara me avisou Se não, não ia saber Tá, o que eu faço com o cientista morto? Olha É É, olha É o que eu fiz mesmo Uma alavanca, espero Bom, eu vou virar Virei a alavanca Não aconteceu absolutamente nada Ai, meu Deus Tá, o que eu faço? Ih, eu vou precisar da mão do cientista pra passar Minha própria palma é inútil É, meu amigo Usou o serrote aí É, já tô usando Não What? Puta merda, eu perdi o cadáver Que? O que tá acontecendo? Oi? Alô? Caralho, tem um miocossu aqui Dá choque Ah, não deu choque Ai, meu Deus Eu não sei pra onde tá vindo De onde tá vindo? Ai, meu Deus Tá aí agora Oi? Ai, meu Deus De onde vai vim? Eu não sei de onde vai vim a minhoca Morri Morri? Eu morri? Você não sabe de onde tá vindo a minhoca Mano, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, velho Eu tô perdido no game Ui O que eu tenho que fazer, velho? Eu tenho que me jogar aqui Caralho, eu morri Caralho, mano Eu tentei Calma Ah, tá Será que isso daqui dá choque se eu puxar? Ah, já sei Já sei A minhoca, ela consegue ver onde eu tô Então eu vou ficar aqui Fazer ela vir aqui Ela vai Ah, tá Ela vai vir aqui E agora ela morre Quer ver? Trouxa Choque do trovão, aí Caralho, a mina tá vomitando Ela vomitou a mão do cientista, velho Caralho, olha o tamanho dessa cobra Não era uma minhoca? Caralho, a minhoca tá ereta Tchau Consegui uma mãozinha Ah, é Com a minhoca ereta Eu tentei usar a mão na minhoca, meu Deus Tenta subir na minhoca Não, depois eu que sou doente Eu subi na minhoca, velho Caralho Ah, depois eu que sou doente Não, mano, eu tô só pegando uma mãozinha aqui, velho A minhoca é só efeito colateral Bom, consegui passar Efeito colateral da mãozinha? Caralho, a minhoca tá bem doentão, mesmo Deixa eu salvar o jogo Ah, beleza Deixa eu salvar o jogo e tomar café, velho Que é o que tem pra hoje Tem hora que você morra Acho que nunca vou me acostumar com isso Não, com a minhoca? Não, salvou o jogo, mesmo Trouxa Deixa eu botar minha máscara de gás Bom, o que que eu faço com essa mão? Não Ah, mano, não é que é muito doente, né, velho Tem uma porta aqui Ah, será que eu consigo mexer aqui agora? Uma mão vai na cabeça Ah, não Tá, não se moverá Eu tenho outro pau aqui Uma barra de metal Será que dá pra eu... Não, não dá Que estranho O que que eu fiz girando isso, então? Será que eu fiz alguma coisa aqui? Eu não sei, eu sei que eu girei uma válvula ali, mas Eu não sei o que que essa válvula fez Ah, será que eu parei de fazer vingaz aqui? Vamos descobrir em questão de segundos Né? Não, não parou de vista Será que essa mão... Ah, não, eu preciso de olho também, né? Mas estranho, eu preciso de olho e de uma mão? Deixa eu ver Uma mão é bom Tá, porta, íris e mão Tá, eu preciso de... Que se encontre na sala Tá, vou levar o serrote pro brother lá Opa, caralho Tinha esse cara aqui? Tinha Amigo, você já tava aqui? Onde você levanta vai atrás de você? Mano, para Enfim? Ele parece um pouco Onde você levanta vai atrás de você? Enfermaria Área residencial 3 Se eu fosse você Eu ia enviar ele Se eu fosse eu Eu ia enviar ele também Onde você commit suicide? Eu tô aqui 5 é o que? Storage Storage eu já fui, né? Changing room foi de onde o bicho saiu Então eu vou pra lá Nunca... Nunca é uma boa ideia, né? Ir pra onde o bicho veio Mas... Eu acho que eu vou encontrar algo aqui Encontrei o que aqui? Pela de tijolo Não, encontrei um negócio aqui Ah, encontrei pilha Tá, encontrei nada Basicamente Cara, encontrei sangue É, não encontrei nada Vem aqui à toa Bom Eu já vim pra cá E aqui não tem nada É uma pena Aqui no storage eu já fui, né? Foi onde eu vim agora Eu tenho que... Onde é que o doutor tá? Sala do computador Ai, que susto Biblioteca Eu já fui numa biblioteca? Eu não sei Onde é que é a sala do computador? Machine room computer central É 3 Tá, eu tenho que ir pra esquerda tudo E subir ali em cima Tá, eu vou pra esquerda tudo E subir ali em cima Eu espero que isso dê algo bom Oi, gente, tudo bem? Então, eu tô indo pra sala do computador Cara, tem porta quebrada aqui Ah, já vem aqui Sala do computador, de acordo com meus cálculos, é aqui Nossa senhora Quem manja de computador, manja, né? Quem manja de sala do computador, no caso, manja Tá tranquilo Daí o técnico de informática Nas horas vagas apenas Bom, agora eu ponho o serrote pro brother aqui, né? E daí Eu não sei o que acontece Eu vou pegar a mão dele Mas eu já tenho uma mão Eu não sei Bom, gente, mas esse vídeo vai ficar por aqui Eu não sei quanto tempo exatamente deu Deve ter dado uns 15 minutos Mas eu vou ficar por aqui Porque, né? Já tomou muito sono E... Espero que tenham gostado desse episódio E continuamos no próximo episódio Diretamente de onde pararmos aqui, né? Então é isso E até o próximo vídeo Falou